A senhora, o depoimento dela não alterou em nada a posição da senhora? Não, nada, 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 nenhuma vírgula. Porque ela não responde os fatos, ela repete teses, entendeu? Ela repete teses criadas pelo advogado, que recortou a nossa acusação, que era extremamente complexa, para ficar... Você repara que você não pode falar assim, você fala de dezembro de 2014, ele fala que está fora. Porém, tudo que aconteceu em 2014 tem repercussão em 2015, entendeu? Então, assim, eu como cidadã fico frustrada.